Um dos problemas da vida moderna com certeza é a falta de tempo. Bom, e nós não temos tempo a perder com absolutamente nada. Que bom que a tecnologia evoluiu e que agora você pode ir na sua casa. Simplesmente uma impressora que com certeza não vai empacar a sua vida. Não sei se você concorda comigo, mas tem coisa pior do que ficar horas sentada em frente à impressora esperando aquelas cópias, sendo que você já tem hora marcada para entregar seu trabalho? Pois é, simplesmente eu vou falar de um dos lançamentos da Canon, que é uma das impressoras que fazem mais sucesso no mercado. Por um único motivo, pela alta resolução e pela rapidez na impressão. E para você ter uma ideia de como o colorido e de como as cópias ficam lindíssimas, dá só uma olhada nessa aqui. Simplesmente os desenhos todos são favorecidos, as cores. Além de tudo, a Canon traz uma outra tecnologia para essa impressora, que é a do Chroma Life 100. Isso significa que o dia que você precisar imprimir uma foto, com papel fotográfico, com papel comum, do jeito que você quiser, ela vai durar por até 100 anos. Eu estou falando simplesmente em tecnologia de ponta e ainda, claro, como todos os aparelhos do mercado, ela tem que seguir o quê? Ela tem que seguir a decoração da sua casa. Por isso que ela vem linda com esse acabamento em black piano, que com certeza faz a diferença. Se eu fosse você, não perdia tempo. E acessando o site do Best Shop TV, o www.bestshoptv.com, você faz a melhor compra, com muito mais rapidez, com muito mais segurança e praticidade. Best Shop TV, o www.bestshoptv.com